Vitamina do dia. Autoajuda, ou ajuda do alto. A ajuda potencial, bem feita, restauradora por completo e com efeito dentro e fora do corpo só pode vir além de nós, de nossas forças, de nossas capacidades. Autoajuda e ajuda do alto. A primeira é pirotécnica e de bonito visual, agrada mais a pele que qualquer outra parte. A segunda é substantiva e de olhar celestial, ilumina o espírito e do interno ao aparentemente renova a alma, cabeça, reforço total.